A gestão é minha, gera você tá Tá massa, tá massa, colo na voz Vem fumar um comigo, não gosta do perigo Novinha do mal, só cola com o bandido Todo ciclonado, com o peito alongado Com o coração gelado na escama tatuado Vem não gosta de bandido, quer fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe do que os artigos que deram o benefício Sobe no ouro, com o pedal de fogo O coração gelado abaixo de zero E na boca dela eu sou o rei do sexo Por onde é o pai, fazendo o sucesso Hoje eu tô de boa, mas você é flexo E na rua, tô rodando na madrugada Fazendo dinheiro, usando minhas palavras Joga tudo, não tem nada A danada joga na minha cara Tá no pitch, tá estofada Vem fumar um comigo, não fuma um comigo Vamo junto de férias no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, o caso é meu Pra cacar fogo no barral Mas não dá pra ver se a espirana caiu mal, partão Escama Polo na base Vem fumar um comigo, não gosta do perigo Novinha do mal, só cola com o bandido Todo ciclonado, com o peito alongado Com o coração gelado na escama tatuado Se ela gosta de bandido, quer fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe do que os artigos Que deram o benefício Sobe no ouro, com o pedal de fogo O coração gelado abaixo de zero E na boca dela eu sou o rei do sexo Por onde é o pai, fazendo o sucesso Hoje eu tô de boa, mas você é flexo E na rua tu rodou na madrugada Fazendo dinheiro, usando minhas palavras Jogar puto, não tem nada A danada joga na minha cara Tá no pit, tá estofada Já fuma um comigo, já fuma um comigo Hoje eu tô de férias no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, o caso é meu Pra cacar fogo no barral Mas não dá pra ver se a espirana caiu mal, partão Escama Bolo na base